Amigos, boa noite, meu nome é Diogo Volga, esse é o canal Hora de Playar, sejam muito bem-vindos a mais uma live, uma live super, super, super especial hoje, né, pra galera que tá hoje, vai tá aí estourando de coisa, novidade aqui o canal, né, não só o meu, mas o do meu amigo Curujão também que tá aqui presente, boa noite Curujão, e vamos tocar essa live aí maravilhosa, gostosa, deliciosa. É isso aí, bora, bora, você vai querer que eu entro no seu ou não? Não pra fazer, né, galera é o seguinte, eu vou abrir aqui a chegado, né, vou fazer o chamado pra vocês virem pra live junto com a gente, tá bom? Até esqueci de perguntar, já botou pra transmitir lá o Curujão? Ainda não, comecei a live agora também Beleza Eu tô começando a fazer aqui Então eu vou deixar, vou esperar tu iniciar a live aí pra refazer a entrada A live eu já iniciei junto com você, só tô fazendo a retransmissão Então é o seguinte, galera, hoje, como você, eu não sei se vocês puderam ver na minha tag inicial, né, hoje vai ter sorteio de jogos, né, a gente decidiu aí, tanto eu quanto o Curujão, a gente decidiu sortear alguns jogos aí da Steam pra vocês É, pra galera que estiver assistindo a live na hora, tá bom? Principalmente pra galera que tá no Mixer, então, por favor, se você quer participar do sorteio, venha para o Mixer, faça uma continha na Xbox Live, rapidinho, demora uns 5 minutinhos pra você fazer a conta Vem no Mixer aqui, canal Hora de Playar, ou canal TudoXbox, mas via pro TudoXbox, que lá é que vai acontecer o sorteio É nóis Você entra, a gente vai fazer o sorteio, são quantos jogos, o Curujão? Três jogos Três jogos hoje da Steam Três games da Steam sendo sorteados hoje pra você que é nosso seguidor, que tá acompanhando as lives aqui todo dia As minhas lives pela manhã, de 8 às 11 da manhã Eu tô fazendo excepcionalmente essas duas semanas aí, de 8 a meio-dia, né, eu devo parar e acabar na sexta-feira, né, essas lives até o meio-dia E segunda-feira, normalmente, eu vou entrar no horário normal, de 8 às 11 da manhã E o Curujão geralmente faz a noite, né, por volta das 7, 8 horas da noite, ele faz a live também de jogos variados assim como eu, tá bom? A gente tá jogando muito o Dead Division ultimamente, porque o Dead Division tem tirado o mesmo tempo da gente, porque a gente quer aumentar a build, melhorar a build, e sabe como é que é, né? Jogo de RPG, né? Morph RPG é essa putareia, tem que tá tentando, mano, e teimando Mas é isso, e pra você que tá chegando agora, não tá entendendo absolutamente nada Eu não sei, mas parece que é minha live Deu pau? É, a retransmissão parece que tá com um lag, mas eu vou dar uma olhadinha aqui já Enquanto ele dá uma olhada, a gente vai aguardando aí, eu vou aguardando esse aqui, eu já vou aguardando esse aqui, eu já vou aguardar na minha party Porque a gente tem a missão final pra fazer da minha build no mundo Então a gente tem a missão final pra fazer, ele vai me ajudar nessa E eu vou abrir aqui o post para vocês entrarem também, tá bom? Deixa eu só ver aqui o aplicativo, porque eu tô trocando, tô aguardando todos os meus aplicativos Tem um celular novo que eu peguei aqui, né? Um celular meio... É velho, mas é novo, entendeu? Eu tô abrindo aqui o aplicativo do XGORP pra poder abrir o post pra chamar vocês Tá dando uns bugzinhos aqui, deixa eu só ver por que que é Oxo, mas tem um monte de gente aqui Lógico, né? Quando tem jogo, a galera aparece Tem que aparecer nas lives que não tem jogo também, né galera? Vamos prestigiar, né cara, a gente A gente dá um duro danado pra fazer live pra vocês Nossa, eu tô vendo o negócio aqui, mas tem uns caras que estão me atacando Deixa eu sair aí, gente Nossa, eu soltei meu drone sem querer Aí pronto E eu com esse meu celular aqui de jeito que tá peba Esse meu controle peba aqui que eu tô Olha, imagina assaltar drone com controle peba, meu parceiro É Florida Ainda bem que eu tenho um amigo que vai mandar Mandou um controle pra mim, né? Já enviou Tem noção de quando chega? Eu sou um cara sortudo Eu tenho amigos de fato, olha O Burjão me mandou um controle personalizado Que ele personalizou Pra ele, mandou pra mim o controle Deixa eu abrir aqui então O post aqui Vou ter que abrir pelo menorzinho O maior não tá indo Vamos ver se desvulgou Mas parece que agora vai Tô dando uma olhadinha aqui Fazendo as movimentação pra ver se Não deixa o alvo fugir Agora! Eu tô aqui rapidinho no clube, galera Pra abrir o post aqui, tá bom? Pra vocês virem jogar com a gente Tem duas vagas sobrando, tá bom, gente? Que eu vou abrir somente duas vagas, tá? Porque duas já estão ocupadas Eu e o Corujão Então Vai faltar duas vagas Ainda tá travando ainda Na hora do tiro do tiro E é ruim, cara Enquanto eu tô procurando aqui Ele tá com lag Acho que eu vou ter que usar o Acho que eu vou ter que usar o Wirecast do seu aqui Não tem problema não Pode usar Vou abrir aqui o Eu vou parar E já vou dar início no Wirecast Estou adicionando agora O post No Clube Tudo Xbox Duas pessoas pra gente Jogar aqui Já está aberto o post Você que tá querendo entrar Pra participar da live de hoje Você já pode entrar no post Que está lá No Clube Tudo Xbox Já lancei lá Duas pessoas pra entrarem no grupo Com a gente Pra fazer essa missão final Vamos aguardar um pouquinho Enquanto o Corujão Ajeita aí os Os preparativos final Eu já ativei Só vamos ver se tá rolando Ok Enquanto isso eu vou dar uma caminhada aqui Eu vou dar uma Vasculhada aqui Você vai ter que me chamar aí Pra eu poder acessar né É Exatamente Eu vou já mandar um convite O convite é envio Ponto de controle Ponto de controle A gente vai fazer algumas missões aí Aleatórias Enquanto isso Pra esperar os outros dois chegarem Pra gente poder fazer a missão final Tá gente A nossa live vai até Meia noite e 30 O momento que eu deixei acordado né De início né Da minha parte Porque eu só vou poder ficar até meia noite e 30 É a sua tá correndo bem lá já Então eu vou Curtir o bate-papo aqui Tô no bate-papo também Suprimentos detectados Quem quiser ver o sorteio O sorteio vai ser pelo Mixer viu É Não percam o sorteio O sorteio vai acontecer pelo Mixer Do canal TudoXbox Então você pode acessar Tanto o meu canal Quanto o dele Mas acesse o canal TudoXbox Pra poder participar do sorteio Tá bom Serão 3 jogos da Steam Onde você tá indo? Pra vocês que tão aí Eu tô aqui Tô aqui caminhando Tá parado aí onde eu tava É que eu entrei Só que eu tava guiando A live aqui Mas beleza Vambora pra lá Pois é Eu tô encaminhando agora pra um ponto de controle Então tá tendo uma Uma guerrinha de controle Vamos fazer algumas missões aleatórias De ponto de controle Antes de fazer a missão final Porque eu queria fazer a missão final Em quarteto Você já tem a quarta arma ou não? Quarta arma? Não tem a quarta arma É essa aqui ó Tá vendo aqui ó Ó Tem não Tem não Tem não Tem não Eu tenho essa Tenho essa Tenho essa E tenho essa Grosso 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 Taca de grosso Bora Vem pra cá Andando pra cá Por enquanto não Porque Chegar lá Vai ter Tem dois dias Então Pera pra ter Vamos pra esse ponto de controle Aqui Vamos dominar Esse ponto de controle Depois que termina Os pontos Tá tudo capturado De novo Aí vai ter que começar Tudo do zero É Assim As missões principais Estão feitas Só os pontos de controle Que nem tá indo Tá catado Ah Pera aí Deixa eu Vai no lugar Esqueci de abrir o chat Aqui Pera aí O Igor Vem vim dar aí Se não É Se não dá bronca É Se não não aparece Um chat pra nós Exatamente Mais uma vez Galera O sorteio São três jogos Da Steam Que a gente vai tá sorteando Hoje No final da live Dois de Steam Dois de Steam Dois de Steam E um do Switch Dois de Steam E um do Switch Obrigado Corrigir aí Corujão Então dois jogos Da Steam E um jogo Do Nintendo Switch A gente vai tá sorteando Pra você aí E Só pra quem estiver No Mixer Então por favor Se você quer participar Do sorteio Venha para o Mixer Do canal Tudo Xbox Para poder ter a chance De ganhar Um desses três jogos Maravilhosos Mais bandidola Aqui Tome lá Peraí que eu tô Abrindo o chat Porque eu esqueci De abrir o chat Caramba Ai meu Deus Toma Toma E toma 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 Partiu Vamos lá Tem uma área de controle Já galera Só me seguir aí Cruz Já vou começar A mexer meus pauzinhos Aqui Pra Toma Uma área de controle Que delícia Que delícia Cara Tô 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 Já chamou A turminha Já Bom Rapaz Explodiu Tô No lugar Errado Que isso Uma caixinha Uma caixola Uma caixola Ponto de controle Inimigo Inimigo Identificado Avelha Líder Inimigo Fortemente Blindado A vista Chegando Devagar Chega Aí Não Estresse Não Dá pra Segurar Tá bom Se eu não Acabar Com a festa Eu acabo Nossa Bom Achou um Escopeto Aqui Atrás Eu não Sei Qual Caminho Que eu Tomei Mas Eu Cheguei Projeito Eu cheguei No Fim Inimigo Se aproximando Pedei Não vai vir Inimigo Não Não vai vir Tá vendo Já Tá subindo Aqui Um Três Já morreu Antes Chega Aí Então O Lado É Pro Tô Lado Nossa O Cara O Cara Aqui Na minha Retaguarda Aqui Aqui Morreu Tudo E aí Como É Que Tá Aí Henrique Quem Vem Vida Live Mano Só Um Maluco Trânsito É Boca sua Minha Suja Boca suja A gente Cara Cara, isso é ele no caso, é nós dois no caso, eles não fizeram nada, não fizeram absolutamente porcaria nenhuma, nossa, só porcaria, a maior cara de pau dos caras dizendo que a gente tava ajudando, a gente fez o trabalho todo, sacanagem, sacanagem, tá de brincadeira, deixa eu ver o que você tem pra jogar aqui pra você, Deixa eu ver o que eu posso jogar aqui, esse aqui eu posso jogar, daqui só um, daqui nenhum, daqui esse, esse, Deixa eu ver o que você tem pra jogar aí, pra poder ver, já? Ainda não, tá cajado, ó, só aqui o resto aí, não tem o resto, não tem o resto, não tem o resto, que item é? Você catou tudo? Eu vou pô, batei, falta as armas agora, peraí, Já dá uma olhada Vou já dar uma olhada A escopeta que eu catei ali É só que eu posso jogar? Não, escopeta não adianta Não me joga escopeta não que eu não uso Eu gosto de sniper Sniper e Submetralhadoras Aí pode jogar no peito do papai Que o papai gosta Qual que é a arma que o Coise falou Que não tem que tomar cuidado Não é pra jogar Vixe, eu esqueci É pistola Só lembre que é pistola Ué, ficou off o canal? Por quê? Tá acontecendo isso de vez em quando, cara Esse era um problema que eu queria Ia te passar no inbox Mas não carcegui É só no YouTube Pagou Meu Deus Começou a chorar lá embaixo Ganou Teniro T falou Ele Um A Quadra avvi Tata Tata Marines Tata 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 Vamos ver se vai voltar Estou no aguardo Estou no aguardo Está rodando, vamos ver se voltou Olha, lembrando, a gente está com duas vagas ainda abertas Quem quiser entrar Quem quiser entrar é só ir no post lá no clube Tudo Xbox na live E aceitar o pedido Aparentemente está Voltou Vamos ver se agora você fica Trabuco é a mãe, tá? Vai chamar de Trabuco a véia Isso aqui é uma arma de primeira linha, rapaz Eu não atiro com Trabuco, não Trabuco é essa porcaria que está na tua mão aí Eu sou um tira de elite, rapaz Sou porcaria não Me respeite Respeite a lei Grosso em grossa, rapaz Mais um ponto de controle aqui Cara, eu estou bem interessado nesse ponto de interesse Vamos para lá Esse ponto de interesse me chamou muito a atenção Eu estou eliminando os itens aqui, senão Beleza Eu já posso Estresse não Estamos devagar, tranquilo Não reclama Pode ir Já marcou o ponto Já se foi Podemos ir, moço? Estou indo Estou vendo o ponto onde você marcou Vou marcar também Estou indo embora, só Mas você vai andando ou vai fazer viagem rápida? Eu vou andando, só Porque ela tem viagem rápida Tem? Tem Bom, eu tenho Bom, aqui não tem não Então eu vou mape mesmo É que eu já fiz Próximamente já fez isso aí Olha, tem uma Tem uma transmissão aqui Vou interromper a transmissão aqui Taca de pau, taca de pau Nossa, o cito Santo Cristo Está escondidinho aí Por aqui, rapaz Eles vão sair tudo aqui Eu até sei onde eles vão sair Como diria a pensadora contemporânea Anitta, prepara Prepara que agora é hora Pega, catar a chave Pega, cala a chave Chave de acesso detectada Progresso suspenso A gente já está bem perto do ponto A gente já está bem perto do ponto É a terceira vez que eu faço isso É, mas foi no time mesmo que eu fiz Nome mesmo O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Segue para o ponto lá, já fez a missão aqui, bora seguir em ponto agora. Não tem essa não, agora já é preciso travar no OBS, olha, para dar uma. Tive agora no grosso, né, no grosso e grosso, não falo o grande pensador Edu, não o da bilada, o outro Edu. Games Edu. Ué, tem um telefone aqui? Não é telefone não, é itens, não é telefone não. Não, mas é estranho, é itens de suprimento, é caixinhas assim ó. O que você acha? São vários. Entendeu. Vamos embora para o ponto logo. Direto para o ponto. Ponto de controle inimigo detectado. Acho que o pessoal não está muito a fim de jogar não. É, pelo jeito né. É engraçado né. Quando eu não coloco o post, aparecem pessoas do chão. Trocam gente do chão. Quando eu resolvo colocar, não aparece ninguém. Vai entender. Tem um eco aqui. Eu não lembro se eu fiz aquele eco. Eco. Eu já lá. Pegando essa. Toicinha aqui. Onde, onde é que está o eco? Ali na frente você já liberou aqui o ponto? Já não. Eu quero ver o eco. Vamos lá para a libera ponta. Vamos ali no ecossistema. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Tem em cima aqui da casa? Ai caramba. Como é que eu entro aqui? Não é não. Acho que eu entro. Ah, tem uma escada aqui. Tem uma escada ali. Achei uma escada. Acho que esse eco eu já fiz. Eu acho. Johnny eu tenho certeza, mas eu acho que eu já fiz. Uma bolsa. Achei o eco. Escadita. Ah, eu não lembro o que eu fiz aqui não. Ponto de controle inimigo por perto. Vou te falar, foi teiço pra porra. Não faço ideia se o cara ia dar uma de Kinect pra cima de mim ou não. Todos são inimigos até que se prove o contrário. Seguinte. Ele chega, larga a arma no chão e faz um gesto pra gente pegar. É, não fez isso aqui não. Depois ele começa a dançar ali no meio da rua. Parecia um maluco. Você precisava ver o cara. Vestido que nem um palhaço. Eu não faço ideia de como ele passou. Dançar? Ela falou em dançar? Na hora que eu ia guardar o rifle, eu vi o reflexo de um vidro à distância. Puta merda. Puta merda mesmo. Peguei minha para tudo e deitei o palhaço enquanto o Jesse ali apagou o atirador. E é por isso que a Liz chama agentes assim de isca. Andres Blake. Lee Chang. Cole Macnenon. Cole Macnenon. Vou chamar de Cole Macnenon. Pronto. Se você achou a Macnenon, as aventuras ligadas no meu. A Macnenon vai saber o que é só. Inimigos protegendo o local próximo. Vai entender a referência. Tem nada por aqui. Vamos bola lá para o ponto. Vai lá liberar o ponto. Não, o ponto está se liberando. É aquela porta que você estava abrindo lá antes. Você estava catando item. Já é. É uma base para viajar rápido. Eu vou porra aqui. Você vai aonde? O Isaac está me apontando. O Isaac está me apontando. O Isaac está me apontando. Está me apontando para cá. O Isaac está me apontando para fora. Não, mas é dentro. É subterrâneo. Tem que entrar na casa e ir descendo. Espera aí que eu estou indo para lá. Calma. Olha só. Onde você estava catando esse monte de item aqui? Tem uma porta aqui. Deixa eu abrir. Detectado ao próximo, protegido por inimigos Muito quieto aqui, eu não gosto dessa quietude, quietude de minha família Nossa, saque pai, a Snap é de primeira aqui Ponto de controle inimigo por perto Ó, abriu um ponto aqui Abriu uma caixa com uma chave Tinha uma outra ali fora, você tem mais chave? Tem uma aqui ó Não sei mano Vem cá Se tiver mais uma, já abre essa aqui ó Ponte, cadê? Aqui ó Do lado de fora Sai Mas eu acho que eu ainda posso, mas peraí, peraí, peraí Eu acho que eu posso pegar Eu posso pegar no clube Ainda não ativei ainda as chaves do clube ainda Os caras estão transportando um bagulho aqui, dá uma surrada Caral, que burro, dá zero pra ele Tem um ponto aqui embaixo 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 Ainda não É Vamos catar, estamos aqui já Tá na merda já Tá na merda já Tá na merda já, vamos ser julgado Largo Tem um ponto aqui embaixo Tem um ponto aqui embaixo Tá na merda já Tem um ponto ali Mas Inimigo fortemente blindado à vista Nossa, peguei uma louva de 22k De defesa Nossa, errei o tiro Nossa Tô ruim de sniper Peguei isso Normal, responde a ruíça Já chamou a turminha? Detectando presença de mais inimigos Vamos subir aí desse lado que eles vão vindo do lado onde ele tava nas costas Só pra fazer Fez nele Ó o homem bomba, cuidado Cadê? Ui! Eita Olha essa boca Que tá suja Tá aqui, tá vindo daqui Ó, apareceu, começou a aparecer a galera já Começou a aparecer a galera já Já vou chamar aqui Acesso à sala de suprimentos liberado Já entrou o primeiro renegado já Já entrou o primeiro renegado já? Já entrou o primeiro renegado já? Por favor, querido. Quem tá chegando aí, se apresenta aí, meu amigo. Por favor, King Dron, se apresente aí ao público que está ao vivo no canal Play-A, canal TudoXbox. Bem-vindo. Valeu, meu nome é João, eu posso te chamar de King, só de drone, fica à vontade. Vou te chamar só de drone, porque o King aqui sou eu. João, pede feijão. Feijão, pronto. Tá aí, pronto. Vou chamar só de drone, pronto. Não vou chamar de King, porque King aqui já sou eu. Não pode ter dois King na mesma live. É muita Kingagem pra uma live só, não dá. Não faz eu pensar em outra Thumb e meio, vai. Ó, para de frescura, irmão. Pode parar. Pode parar que esses teus pensamentos estão sentindo aí. Pode parar essa frescura. Para com essa veidade, pelo amor de Deus. Ó, galera, tá faltando uma vaga, tá? Quem quiser entrar, ainda temos uma vaga disponível. Ó, vamos reabastecer aqui em cima. Deixa eu marcar outro ponto aqui pra gente ir. Quero fechar o esquadrão pra gente fazer a missão final. Ó, já tô indo pra um ponto de controle aqui perto. Tá quase indo pra zona cega, a última. É, pode ser também. Pode ser também. A zona ceguita. Zona cega, eu chamo de morte. O pior é que você não entrou nenhuma vez, né? Você tem que fazer a missãozinha lá dentro. Tão doido com... Eu pensei que o nosso drone era bom, mas depois de zerar que eu vi que o nosso drone não presta. É só o quebra galho, pai. O trabalho aqui, acabou. Você verei, né? É só o quebra galho. Não, depois de zerar, os caras que aparecem pra gente matar tem cada drone que parece um robô gigante, velho. Poxa. E eu, drone, deixa eu perguntar um negócio pra tu. Tu tens clã? Tem clã? Faz parte de algum clã? Do Diviso? Oi. Eu faço de um aqui já, velho. Chamar lá. Como é que é? O cara falou em queimar a trampa. Entendi. Fica com essa bomba aí. Eu acho que eu vi. Não é pra você que eu não tenha ouvido direito. O cara falando em queimar a franga. Ai, meu Deus. Vixe, carrinho. Drone, drone, drone. Drone com serra. Drone com serra. Onde é o cara? O que é o cara? Eu não tô falando de onde que ir. Madone, você vai entrar? Opa, tô só maluco. Eu mando meu. Bem-vindo ao live. Dronecraft 19. E, e? E aí Suplementos próximos E aí 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 Obrigado cara, que Deus te abençoe, valeu mano Ó o líder Alegre pra onde você subiu aqui Pra seguir pelo meu trabalho Ui Ui Voltei Valeu Valeu Dronecraft 19, obrigado cara Deus te abençoe irmão Tô eu aí Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê os cara? Spark aqui o mano Graças a Deus né Graças a Deus Pera aí que tem mais 10k aqui Deixa eu mandar pra vocês Tapu Tapu da frente Lá vem os suicidas Lá vem os suicidas Vigue nós Mata os suicidas Mata os suicidas Cima dele Ai O cara voa agora que nem Pera de papel Maluco Fui igual um Pera de papel voando Fui igual um Pera de papel voando Eu achei que ele ia explodir do meu lado Maluco Cadê o negocinho de reabastecer Achei que ele ia explodir do meu lado Achei que ele ia explodir do meu lado Ele passou correndo Quando ele passou Ele passou um pouco a minha frente E explodiu Alguém explodiu ele O Duno Você vai entrar no grupo? Oi Você chama aí Pera aí Então vamos lá Fechar o quarteto aqui A gente vai para a missão final Cadê o depósito cara? Tô procurando esse depósito Onde é que tá hein? Chamou aí? Tá em cima é? Tá em cima é? Tá, tá Segunda der Ó tem uns carros aqui Um agente entrou para seu grupo Um agente entrou para seu grupo Ae Transmissão inimiga detectada Nossa caramba Cadê o item? Nem vi o que que é Deixa eu ver O que que eu peguei aqui P7 aqui Hummm Eu vou... Não sei se eu saquei ou se eu quebro Saquei ou se eu quebro Eu vou jogar isso aqui fora pra você Saquei aqui eu vou jogar também Mochila tática Esse aqui também Posso jogar Posso compartilhar Mais um aqui Vê que se vai ter algum que vai me ajudar Por enquanto nada mano Nada Vamos chiquinha Vamos chiquinha Vamos chiquinha Cara eu não acho que até agora a metrador é melhor que a minha vei Normal irmão Normal irmão Normal irmão Tá tudo ai no chão ai Pessoal que ta no youtube ai muito obrigado ai depois a gente vai fazer um sorteio aqui no mixer Deixa quem tiver escutando aqui pelo mixer beleza É isso ai a gente vai ta sorteando 3 jogos da... 2 jogos da Steam e um jogo da... do Nintendo Switch Quem quiser participar pelo mixer canal tudo xbox Quem quiser participar pelo mixer canal tudo xbox Vamos lá Qual é a zona certa que a gente vai A ultima aqui ó A ultima aqui ó A ultima aqui ó A ultima aqui ó Eu não lembro se eu já abri essa ai Mas vamos lá Marca ai vambora Marca ai vambora Ainda não É reconhecimento Bora bora Reconhecimento Só mais tarde foram descobrir a tragédia que haviam cometido Agora chamamos nossa cidade fantasma de zona cega oeste Civis em perigo Nossa quanta gente aqui Pois é Ta parecendo festa Festa do Bovo A Em Manaus Ta parecendo festa do Bovo Tem gente Do Bovo É Aqui em Manaus tem uma festa chamada Chamada Mais um pros caídos Ta ligado né O festival de Parintins Pois é Sofrimentos Detectados Chega de Presidente Troca Tem uma caixa de fingir Muita gente que ta parecendo um parintino daqui Cheio de neve Cheio de neve Cheio de Neve Jabe de Exército Detectada Então não Os caras tão Os caras tão cobrando lá em Parintins um refrigerante Em Baré Apareceu 15 conto maluco De dois neve Os caras tão Metendo a mão já Lá em Parintins Tem uma caixa aqui em cima ta gente Tem em baixo também um monte O cara não para de aparecer Missão bicho Oxe Oxe Pera ai 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 Deve ter alguma entrada aqui pra essa área cara Essa área contaminada mano Não tem que subir aqui atrás Não tem que subir aqui atrás aqui ó Não to vendo nenhum acorde Ah tem um caminhão aqui ó Da pra subir pelo caminhão aqui Vambora Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai O cara é Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Uma Pera ai É agora que eu notei. Tem que vir ao pior lado. Vai pra lá. Pior que não, vai lá. Volta fora ou volta pra trás. Não vai não? Não, tem que descer aqui nessa rua. Poxa! Pega do outro lado da corda. Caramba, como é que a gente vai lá? Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Em cima na ponte. Ah, eu que deixei aí. Não parece abrir aí não. Ah, a caixa tava fechada gente. Não, eu abri uma. Água potável detectada. Os habitantes de George Town tinham construído. É, eu não fiz ainda. Quando perceberam os efeitos mortíferos do DC-61. Não, essa zona cega eu não fiz ainda não. Pra reconhecimento. Tem um pacote de explosivos C4 pra você abrir no portão principal. É, é. É, é. Deixa eu subir aqui. Já fica ali pra armar o... O C4 já. Deixa eu catar se já arma aí. O cara eu tô andando aqui, eu tô parecendo uma barata tonta. Quase tô no encontro caminho. Essa foi barulhenta. Tomara que não tenha traído muita atenção. Não, só um... Defeito, gente. Nadinha. Atrair nadinha. Acesso negado. Iniciando o controle manual. Olha os doidos vinhos. Parece que vai demorar um pouco. Inimigos detectados. A explosão deve ter chamado a atenção deles. Agora o portão principal já era. E eles vão tentar tirar vantagem disso. Chega mais. Tá na parada. Como diria... Como diria o pensador contemporâneo Frejato. Pode dizer que eu tô fervendo. Caraca. Caraca. Minha delícia, cara. É o tipo de tiroteio que eu tenho coisão. Tô fazendo freaks. Tô fazendo freaks. Tô me sentindo na Matrix. Caraca. Acabou. 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 A voz de providencia o mapa do lugar. Local de análise de área identificado Onde você vai? Tá havendo material por cima Os hitos que os caras deixaram Agora vai papai Agora vai papai Uh, que delícia Vem que eu estou vendo Iniciar a análise de área Entrando na zona cega Mapa atualizado, suprimentos e eco detectados Aonde? Aonde? Eco, eco, eco Eu só penso nisso Eu falo em eco, só vem isso na minha cabeça Só vem a repetição Agora fechou a tanto Cidadãos de Georgetown Construir a muralha foi a escolha certa A escolha sensata Mas agora enfrentamos outros desafios Não vamos estar totalmente seguros Até conseguirmos impedir o alastramento do veneno verde O DC-62 É a nossa melhor opção Mas não cabe a mim Cabe a comunidade decidir Ele tem razão O DC-62 vai nos salvar Isso é lorota e você sabe disso Você está disposto a arriscar as vidas de todos em Georgetown DC-62? Ninguém sabe que merda é essa Nem o que ela faz O que? O que? O que? Eu não estou infectada A Shane já comprometeu a nossa segurança com as acusações dela Não podemos deixar que ela comprometa a nossa saúde O que é isso? 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 Essa missão de reconhecimento é xarope? Leomentem Mapa atualizado, ponto de extração identificado Mapa de extração, metal helicóptero que busque os equipamentos contaminados Só peguei Ah, mas esse aqui é só para liberar a zona Merda, eles devem ter visto o sinalizador Não deixem que ninguém comprometa a extração Helicóptero na área Pra cima deles O que ela começa a cair? É bom aquele de cima Helicóptero quase na zona de extração Essa frente de novo Felicóptero pronto Vale seu Bora Iniciando a extração, 15 segundos para partidos A gente já podia ir Minha torreta agora está demorando pra caramba Dois O que? culpado Encerrando e traçando Equipamento bom, técnica e sua para conseguir Hora de fazer o payload do mapa A gente, saia daí Obrigado, com o neto Já avisei que vai dar merda isso Terminando aqui ainda entra para a missão mesmo Lashner, a gente volta para cá? É, vamos fazer um aqui Lashner, acho um spray aqui para descer o pipoca São 22h58 agora, a gente está chegando com uma hora de live Dá para aproveitar O que o Victor Tran fez foi imperdoável Espero de verdade que ele tenha recebido tudo o que merece Esse era o cara que estava lá falando Se lascou Faz o terminal SHD mais perto e faça upload do mapa da GC a oeste para a rede Faz o plano de lá Tem um item brilhando ali para mim Ah é uma bala da... Minha bazoca Tá o grupo inteiro aqui Tem que vir aqui Tem que ficar todo mundo aqui O mapa da GC a oeste agora está disponível na rede SHD para todos os agentes Ótimo trabalho Todos não, só quem fez a missão Sempre achei importante facilitar o acesso às ECs Bora para dentro Mas também precisava de respostas para as perguntas que eu tinha Agora achei resposta e isso só me gerou mais perguntas A gente, muito obrigada por sua ajuda De nada, passa na minha casa depois Passa no meu barracão Bora 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 que começa a brincadeira de fato Já tenho aqui que eu morro Vamos ver Bora que começa a brincadeira Bora que começa a brincadeira Bora que começa a brincadeira Bora Segue o drone Bota de referência É uma mãozinha ali né Porque caixa não caiu nenhum ainda Vamos para os pontos primeiro Bora cai caixa Cai cai balão Cai cai Não fica, então morre Não fica, então morre Não tem que chegar aí, gente Aplau Obrigado Sou ótimo, hein F*** 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 Detectando presença de mais inimigos Pilton Pabilizando Não chega perto de mim Não vai assistir da gente O chefe Pega 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 Pego Pega E aí E aí O ponto de referência vai E aí Bora galera próximo Próximo ponto Bem pertinho Marque aí e vá na frente Eu senti a diferença da build que eu montei agora É Do pessoal da Zona segura Pra zona cega Muita diferença cara Os caras da zona cega quase não pegam dono O pior é que Depois que zero é pior ainda Eita Vira as características O O O Só matar a dona do carrinho que acaba o carrinho O Aqui é nas costas Obrigado aí pelos Spart Obrigado mano Deus te abençoe Salve salve irmão Valeu Eita Nossa Nossa Vamos arredondar Nossa Eu pensei que você era Necessária assistência médica imediatal Nossa Um cara de tudo maluco Correia pra daí Correia pra daí A gente cai lá Eita Caiu Tão atrás Tão atrás Tão atrás Tão atrás Tão atrás Tão atrás Calma Calma Detectando presença de mais inimigos Queosta Mais Não Aicted Saiu Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus BOMB, BOMB Nossa, só tem mais. Ah, que quebrou, macho. Tirado. Vamos quebrar agora. Vai, mamãe. Oh, valeu. Valeu, salvou da nossa. Pega, 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 pega. Nossa, um gemido é esse. Meu Deus. Mano do céu. Minha mulher é gemido desse jeito, rapaz. Misericórdia. Marca o próximo ponto aí, rapaz. For o organismo, rapaz. Show. Pelas barbas do profeta. Falcão, obrigado aí, Falcão. Falcão. Marcou bem, bem. O foda é que tá droppando itens bem bosta. Querem uns itens? Tá, que bem ruim. É que como é no mapa dele, tá limitando os itens pra 250. Acho que pra ti também, né? Tá, pra mim também. Não sei se a gente... Por muita zona cega aqui é bala, velho. Não. É duas coisas ruins. É a bala e os caras querem pegar o loot da gente. Mas esse daí tu raramente encontra. Quando encontra, eles parecem bem burros. Não, na última lava que a gente fez, a gente encontrou... Dois grupos de quatro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, olha só. Olha lá, olha lá. Olha só. Olha que bonito. Olha que bonito. E aí? Vai. Eu vou apertar, esse negócio sempre tem coisa bom. Aperta, aperta. Esse é o meu medo. Põe cá, põe cá. Põe cá, põe cá, põe cá. Aperta o bagulho e dá errado. Ainda onde? Onde tá caveiro? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente deveria ter extraído. A gente deveria te apertar isso. É, eu ia dizer pra prender isso. Vai dar merda isso. Vocês tem medo? Não. Só que vai perder. De perder meu loot? Com certeza. Bagulho dá trabalho pra pegar. Vamos embora, já estamos aqui na metade do caminho. Agora vai. Tem patrulha aqui. Aude! Gente, mais uma vez. Quem estiver assistindo pelo canal Clube Xbox vai concorrer a três jogos. Dois da Steam, um do Nintendo Switch. É sorteio, final da live. Então não deixem de perder a oportunidade de pegar um desses jogos. O mundo tá no canal. E outra coisa. Já vou logo avisando. Em breve a gente vai fazer um outro sorteio. De um... 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 Um escrito nosso, né? Um... Um sub, né? vai dar uma aqui do jogo play ou não para a gente sortear, então a gente vai sortear esse jogo então fiquem atentos aí que a gente precisa ser do canal para terem mais detalhes sobre a data que a gente vai fazer o sorteio e a gente vai trazer mais novidades aí, tá bom? ó, vai cair, aqui é o ponto de extração é ponto de extração? bora, joga não, 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 não tá falando que tá caveira, tá em cima do prédio aí ô, vim cá, pega aí quando o bagulho pegar tem... do largo do trânsito e pega ele vai aqui de novo se não, vai se não eu tô tentando ir ali, ó, tá no prédio aqui o negócio eu acho que tá atrás do prédio do outro lado do outro lado dura pra cá dura pra cá tem que ter uma entrada tem que ter uma entrada, cara mas é em cima tá mostrando uma flechinha pra cima calma, filho calma o cara enxerga do céu deve ter alguma subida avisa a gente aí quando a gente vai chegar da... da extração que a gente vai correndo por aí correndo o que eu achei? o que eu achei? o que eu falei? o que eu falei? eu não desço? eu não desço? e agora? segue pra cá, papai agora... agora... ferrou agora ferrou a gente tá... a gente tá... a gente... tá procurando o outro ponto aqui de... de rogue o helicóptero tá chegando então... tô dando tempo bot não é bot não é player errou quem morreu? calma, relaxa, relaxa a gente vai se salvar calma, a gente vai se salvar é player aí, é player aí é player eles estão correndo gente três, três três tem salada tem ruim eles estão correndo pelo lado dele cadê? 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 não é só pegar um vulti-boss equipamento contaminado detectado o que aconteceu os caras viraram traidor um agente próximo é traidor um agente precisa de ajuda um agente próximo traiu a division status de traidor removido entrando em área segura para a missão final não veio ninguém não veio ninguém não veio ninguém ai ai tristeza perdi a luz é mas não catou nada que prestava também é verdade ponto de controle inimigo detectado eu tenho que primeiro o pato é unido tem que liberar as pontuação ai quando liberar as pontuação então dá pra te dropar uns itens vocês já pegam mutação alta de uma vez já consegue formar uma build de boa eu já to na porta da missão aqui esperando qual a porta? que missão? missão final? final 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 mas não dá pra atravessar eu parei longe pra caramba da porta da zona cega vou ter que atravessar não é porque você não renasceu na porta não não eu não sabia que tava aparecendo dá pra teleportar também quando tu entra numa zona segura tu consegue teleportar vou chegar no portão ali rapidinho oi e detalhe chegou uma ah vamo fazer essa missão aqui dele enquanto ele não chega chegou uma entrega da zc ah deixa ai agora ta bem aqui na minha frente eu vou experimentar só to com medo dos caras estarem lá mas é que tu vai ter que extrair pra saber eu vou embora direto pra saber nada ele morreu e nada ó caiu muita gente mano muita gente inimigo forte 비�ido blindado à vista inimigo forte medido blindado à vista eliminating blindado à vista trem confronto Preconfronto Olha o carril Olha o carril Inimigo se aproximando Reforços mobilizados Inimigo fortemente blindado à vista Acabava morrendo aqui de novo Acesso à sala de suprimentos liberado Ponto de controle aliado por perto Caramba, agora veio uma patrulha, maluco Dispositivo eletrônico portátil detectado Quinta Base conjunta à 300 Air Force 1 se aproximando Estão me ouvindo? Ouvimos alto e claro Vem indo à casa Tenho você na Rota 100 a 16.000 pés Câmbio Parece certo Vou alterar a Rota Sudeste Na direção 50 Depois vou dar a volta e aterrissar Parece ótimo Será bom Espera um minuto O que foi isso? ã 不要 What a sua leitura Ai 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 Euvaje o antiaéreo Evadir Evadir Entendido isso. Tô vendo. Iniciando manobras evasivas. Não vamos conseguir. Air Force One? Air Force One? Mayday, Mayday. Aqui é o Air Force One. Sofremos o impacto de um míssil e estamos caindo. Repito, estamos caindo. Mano, tô num perigo danado aqui. Meu que caiu. Caiu? Não, ele se retirou Ele se retirou do pocho Não pode ter caído Não, caiu aqui do jogo, caiu do grupo Ele tava gutiando do meu lado Desconectou Hum Bora Estou tentando extrair esse bagulho aqui Acho que os caras voltarem Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades Se tomarmos o Capitólio Os herdeiros vão sofrer um enorme baque Mas a prioridade é recuperar a maleta que o Presidente Ellis levava a bordo do Air Force One A Kelson está pronta no helicóptero para extrair o alvo assim que você assegurá-lo Se o helic... Você está vindo para cá? Eu estou querendo, mas estou tentando fazer a extração aqui Consegui extrair o material Estava... Estava dando coragem lá Do... 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 Do Drop Eu só estou com medo do escravotário aqui Eu estou fazendo extração aqui Eu estou fazendo extração no mesmo lugar onde a gente morreu Se os caras não já ter saído daí Eu acho que já mas Mas como é que é né Todo cuidado é pouco O cara já... O cara já... O cara já ficou sozinho a vida Então... Trai E ainda tem que matar Correndo aqui Extrai uma joelheira só Pelo menos extrai alguma coisa Só se não tivesse extraído nada Vamos para lá agora Veja rápido Viagem rápida agora Convoio de suprimentos aliado na área Ponto de controle aliado por perto Já estamos já quase encerrando já live gente É isso mesmo já é meia-noite já Meia-noite e vinte Caramba Para mim 11 e 20 11 e 20 11 e 20 para mim né Não para mim Para ti Ah é verdade 11 e 20 é Viajando Um agente saiu do seu grupo Bom e agora Vamos para a missão né Uhum Esse negócio de bagulho quente aí não dá não Viagem Ótimo então Cala a boca E para lá Já estamos indo Para a missão final do jogo Na campanha Na campanha né Capitólio E vambora corijão Eu estou aqui Eu estou aqui na porta Eu estou na tua frente já meu filho Ah eu estou indo nos itens aqui Pera aí Na tua frente já filho Pera aí Acho que eu tenho um item bom aqui Mas nem Mas nem Pronto Vambora Onde a fumaça É foda Cuidado Vai começar a cair umas bombas que tem que sair dela, hein? Vem se proteger aqui dentro, só tem que matar todo mundo, só tem que proteger aqui, tá Falei só no amaralho, tá? Ai, tá aqui, mano, velho, velho, velho Ai, bomba Ai, bomba de novo Cadê ele? Ai, bomba de novo Ai, bomba de novo Vai entrar no portão, hein? Meu cara, que falta Ó, tem o carregamento aqui Certo, segue em frente Cuidado que aqui é bastante gente Fica longe, porra Cê do launcher vai morrer com seu primeiro Vou ter que continuar sem ele Lá volta Eu dou cobertura Agora isso vai ver Vem Lá um pulso agora Lá um pulso agora Lá um pulso agora Não, tem dois caras me atirando aqui Calma aí que tem umas caixas por aí Deixa eu aproveitar e rebastecer aqui Nada Ali em cima tem uma metralhadora Cuidado pra não entrar na frente dele, hein? Aqui não tem mais nada Aqui não abre Eu lembro que nesse pedaço aqui não tem muita coisa boa Opa Aqui tem... Opa Um... Mano... Uma... Uma novo Uma novo Uma novo Uma educadora Uma educadora nova Vou ver aqui como é que ta também minha situação aqui Nossa, essa ETS é de 27k de dano maluco Só que aqui eu estou usando Está 28 Cadê eu? Está 21 Baixa um pouquinho o dano Mas é 900 de dano por minuto 5% 5% de dano crítico para cada 10% De dano na armadura Nossa, é só porcaria Agora eu vou ativar um bagulho aqui Não vai na frente da porta não Quando você está olhando Valeu Valeu Transmissão inimiga interceptada Senhor, minas de proximidade explodiram na rotunda Eles entraram, vão interceptá-los Sinal eletrônico detectado Putsacara Entendido, Kelso Alto e claro, de prontidão Preciso de outro peito Isso, toma mais essa Depois que pegar a maleta, segue lá pro topo da rotunda e espera o helicóptero chegar A equipe do moteiro tá lá em cima Positivo, tem que eliminar essa cambada pro helicóptero se aproximar Pra já, papai Mano, cheio de gente caindo na frente aí, cuidado Vamos botar pra correr Isso, tem que ter Tchau Tem bala Vai Mais! Vou atacar pelas costas! Vem aqui! O cara vai ser grossa agora. Vai engrossar o negócio. A torreta pega lá. Estou atirando em mim? Eu achei que fosse um inimigo. Cuidado! General, a divisão deve estar com a maleta. Eles vão tentar evacuar. Faz o que puder para atrasar eles. Senhor, sim, senhor. Pode deixar. Senhor, sim, senhor. Dá uma olhada que você não está numa páspera aqui rolando. Nossa, que eu saiba não. Eu mesmo já ter vascuriado muita coisa aqui. Vamos embora. Estamos de prontidão do lado de fora. Com visão direta para o Capitólio. Vamos pegar esses vagabundos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não tem pressão! O território é nosso! Domingo! No chão! Já saiu do chão! Já morreu já! Pois é! Já saiu do chão! Fala! HB Games 10! Bem-vindo! Obrigado! Que Deus te abençoe! Onde, cara? Poxa! Onde, mano? Os dois fortes! Ficou doidão? 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 Olha os médicos! Tem que matar os médicos! Chegou o cano da minha arma, está queimando! Levando fogo! Nem estou vendo o médico! Ficou doidão! O que你是 vindo doidão? Ancaiâm! Achou! D御 Pro зовimento! O cuidado por internet! O que éِ? tem que continuar sem ele não lembro se aqui tem caixa mas eu acho que não aqui tem caixa aqui tem caixa tem caixa em baixo rapaz é só dar uma procurada eu acho que a senhora era essa também bora né mano bora mano bora mano bora mano pra frente vamos ver vamos ver para o zerado primeiro tem umas portas no zerado aí é verdade só é uma porta quebra vou abrir com o terraço livre disparo finalizador para avisar marmita 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 marmitex que por marmitax não morreu é cuidado aqui Um... Um... Um laucho por ai O que achou disso? Ah, me acertaram Falei para você que estava por ai Cadê ele? Aí lá Estou em cima no terra Não estou vendo alto Para de botar fogo nessa palata Nós estamos montando um sorrido em cima Fogo na boneca Não no meu corpo Atenção nas laterais Você colocou o lance das chamas? Nossa! Atenção O terraço parece seguro Positivo, aguardando confirmação Certo, quando tudo estiver pronto, dispara o sinalizador Para a gente pegar a maleta sem perigo Quase no final, gente Aciona ai meu filho Tem que esperar o helicóptero levar um tiro Para a gente sair daqui Pô, não conta o final da história Atenção Atenção O final é em CG Sem mísseis Agora eu acordei Precisamos sair daqui a deliberarem o espaço aéreo Positivo Essa defesa antiaérea precisa cair O mísseio veio lá da parte leste do edifício Tô vendo dois trailers com radar ao leste Deve ser para os mísseis antiaéreos Dá um jeito de desativar tudo para o helicóptero poder se aproximar E agora? O que a gente faz? Espera Cordinha Vê se não tem nada por aqui Aqui tem um reabastecimento Aqui não é o Batman Aqui volta para trás Faz que nem o Michael Jackson Aí ó Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa aqui ó Uma tintura nova Deleça E agora? Podemos ir? Pode ir Ajeitar meu microfone O microfone resolveu sair daqui da barba Ajeitar meu microfone Ganhando cor vermelha Vambora Vambora Abastecimento aqui Ah não é saque Vem nesse lado é para o outro lado Vem nesse Bora vai Manda tudo para o chão Nós vamos acabar logo com isso Vocês dois enchem muito o saco Não deixa o cara trabalhar Que chatice Que chatice De novo Droga Achei que tinha pego aquele Estratégia aqui não é morrer Tá bem Tá bem Que chatice Que chatice Que chatice Isso Tomando Tinha Que chatice Que chatice Que chatice Que chatice Que chatice Eu sabia que essa meia da tela já seja com alguma coisa E agora estaive vai virar agora tá pegando fogo e aí e aí e aí Ah, deixa eu devir Tem que ver como eu vou botar ele Eu falo de perdi saca Tem um bem debaixo de nós Olha as costas suas, cuidado Estou na defesa Deixa ele ver Tu também Fica bem ai Muita gente macho Trailer fora de combate Que emoção A outra indo para lá Estou indo para lá Cuidado ai nas suas costas Vamos longe Cuidado ai nas suas costas Vamos longe Cuidado Erraram de novo Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo para lá Vai! 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 Bêname Atenção! Ficou morto! Ficou! Ficou morto! E o trouxa? Não. Ahahahah. Isso aí está bom que não perde o meu. Merda. Merda. Obrigado Fábio, por estar seguindo o canal. Valeu mano. Devia estar aqui com a gente. Chamei lá no grupo. Ah filha da mãe. Eu vou te matar. O máximo que vai acontecer é ficar preso. Como vamos vamos fazer? Necessária assistência médica limitada. Opa. Filho de merda. Merda. Eu não sei de ficar na cobertura Resolvi atacar Obrigado, Fabio Vê lá Os sparks aí Fazer esse cavalo Onde está esse cavalo? Onde ele está? Vai, meu carinho Estou tomando tiro aqui Ferrou agora, hein? Vem, Renascimento Ou mata ou mata Dá pra morrer O cara está descendo Se prepara pra atender a maleta Estamos com a maleta Levante tiro Não, não montar fora Tenha um monte de inimigos Embora a sua direção É mesmo Contra uma novidade aí, meu filho E fala uma novidade Que não seja esta Nossa Nossa Mano, também Tu está extrapolando, né, pai? Ok, vou conferir Vou conferir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, tem um cara jogando pra matar de ninguém Ai caramba Olha, olha o caixa do cara Olha o cara montou um drone, mano A maleta é nossa, os herdeiros perderam a fortaleza De todos os alvos do meu mapa, o que eu mais queria destruir era esse Muitos soldados bons da minha antiga unidade morreram por causa desse cretino Uns até foram pro lado dele, mandou um sinal lá da entrada pra avisar que tá tudo limpo Depois volta pra casa, vamos celebrar Cadê a subida aqui? Eu já tentei achar aqui pra tá ruim Tem, não tem nenhuma escadinha aqui, pô Tem Onde você vai? Eu tô procurando a escada, pô Eu já subi ali, mas não tem como É bom lembrar, porque se não a gente vai perder um monte Ah, achei aqui a escada Achei uma escada Tá do outro lado aqui, não dá pra passar, mano O pulo aqui não dá pra passar não, por causa do bagulho do ferroio aqui Vou sair daqui então, pô É, me ferrou, é Aqui, ó Não, eu lembro de ter um jeito de captar Aqui, abestado Abestado Aqui, abestado Baixou? Achei Ô, Fábio, o meu zap é o zap do Diogo É o meu, é o meu, é o meu, é o meu Eu acho que é aquela paradinha lá que eu te falei Com certeza Aquela paradinha, aquele segredinho que eu te contei Mais cedo Que é uma outra parada Aquela outra muamba Vamos sair daqui, mano Vamos ver o que a gente vai sair agora Pelo amor de Deus Eu já cantei tudo aqui Vandos Vandos sana Muito obrigado Por seguir o canal Não seja menos inicio do que você já é Foda essa cara Não vejo a saída, bicho Por que que você não abriu o portão onde você tava já, o cabeçudo? Mas eu abri o portão pra subir aqui sim, bapô Mas tem outro portão no final da escada, o cabeçudo Pô, eu não tô sabendo, bicho Poxa Essa é a primeira vez aqui, pô Querer que eu fosse o professor Xavier e botasse a mão na cabeça, pô É, você não segue o... Tá de sacanagem, pô Mas o losango não apareceu pra mim, bicho Pô, tá me chamando de burro, pô Se o losango não aparece, eu não vou seguir, pô E acabou Agora a gente tem que ir lá pra... Fechou papai Vamos lá pra... Casa Branca, você tem que ir pra... Obrigatório Casa Branca Vamos dar uma... Uma apertada no presidente que tava dando uma sacaneada com o povo Pô Wanda Extrainer Pessoa que te vê na live aí, obrigado a todo mundo Eu vou já sortear um aqui já, hein Daqui a pouco já tem o primeiro sorteio Daqui a pouco não, agora Aumente aí o sorteio, pô Sorteia aí pro povo Coloca esse ilícito pra vir aqui, pô Primeiro código Steam Quem pegar, por favor, não seja ilícito E fale que pegou Eee, Curujão, tô mandando aquela bagaça lá pra ti Ego próximo No zap? Salva ele aqui Salva É, pode ser Pode ser, mas ele pediu Ele pediu pra mim, pra ele estar na live junto Então tem que ver o dia que ele pode então Pois é, vamos ver o dia que ele pode Porque ele me pediu, inbox Fábio, tá na live aí, mano Que dia que você vai poder tá na live? Que dia que você vai poder tá na live? Pra na ir fazer a bagaça Sexta-feira, você consegue a noite? Quer fazer negócio? Bom prazer fazer negócio com você Exatamente o que eu queria Era o que eu precisava Exatamente o que eu queria Tava procurando por isso Tava procurando por isso Fábio, você escutou, Fábio? Foi bom negociar com você, agente Ah, beleza então Fica pra sexta-noite então Ai que jogo nem joga? Eu preciso jogar Betelfield Mas eu não tenho Betelfield Só se for um, se for um eu tenho Se for um eu tenho BF1, então beleza, vou instalar o BF1 Vixão então, galera que tá assistindo então agora Acabamos de fechar aqui então Sexta-feira, que hora que a gente vai começar aí, Corujão? Mesmo horário? Não é, dá pras 10 horas Sexta-feira, 22 horas BF1 Quem quiser entrar com a gente no squad Vai poder entrar com a gente E vamos estar sorteando, né? Graças ao Fábio aí, que tá no chat Graças a ele, a gente vai estar sorteando Um código do Play or No Body Grounds Pra quem tiver na live, no dia, no mixer Somente no mixer Então, quem quiser participar da live Quem quiser pegar o código Vai poder pegar na sexta-feira A partir das 22 horas, tá bom? De 22, acho que é até umas 23 e meia 24, por aí Vamos ver, né? 22 até mais... Meia-noite, meia-noite, uma hora, por aí Que é o tempo que eu vou poder ficar... Segura aí o... Segura aí o segundo código aí pro pessoal que tá na live Olha, ainda não saiu... Ainda não saiu ainda o primeiro código Ninguém pegou o primeiro código Alguém vai pegar Só deixar O segundo código tá aí já, hein? Battle Wars Chronos Code Cronos, né? Cronos, o nome do jogo É pra Switch esse, tá? Pra Nintendo Switch E é lançamento esse, hein? Caramba, o negócio ficou brabo aqui, hein? Ficou tudo vermelho, mano Ficou louco Até as zonas... Até... Até as zonas secas ficaram daquele jeito Quer dizer, não todas, né? Mano do céu Agora vem na bancada aqui, ó... Especialista e pega uma arma nova aí... A quarta arma Opa, e aí? Missão calculida Aonde? Aqui? Intendente? Vagafume Ué, aonde? Cadê? Aqui, ó... Do lado de cá, na outra mesa, aqui ó Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Do lado dele Aqui, ó... Onde eu tô Escolhe um tipo de arma agora Tá, alô Especialização ativa... Ah, cara... Eu... Sinceramente, cara... Todo mundo sabe que eu gosto de atirar... Atirador de Elite Então eu... Não vou escolher outro a não ser atirador de Elite, né? Você escolheu Demolidor, não foi? Foi... Foi atirador de Elite, cara... Na moral... Porque eu... Eu fui atirador de Elite no... No exército, então... Como é que eu faço pra... Comprar... Aqui... Não é comprar... Só escolher que ela tá... Ah, tá... Ela não tá... Não tá aparecendo aqui pra mim? Louro, louco... Não... Depois que você escolheu, já era... Daí ele vai aparecer em cima ali... Aí você segura o botão na hora de... No meio do jogo, onde a gente vem andando... Segura o botão de... Trocar de arma que ele muda pra arma... E virou a quarta arma... Aham... Vamos lá... Dá pra cá essa princesa! Delícia, cara... Que delícia! É... Chegamos ao fim... Eu vou jogar o último aqui... Tá aí mais um... O último... O terceiro de hoje... Quem pegar... Pegou os três... Tá aí... Tá lançada aí a sorte... Quem pegar... Fique à vontade pra pegar... Sexta-feira a gente vai sortear mesmo... A gente vai fazer um sorteio mesmo... No final da live a gente vai fazer um sorteio... Quem tiver na live a gente vai fazer um sorteio na hora lá... Colocar o winner e... Quem ganhar, ganhou... Quem ganhar tem que se... 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 Prontificar... Tem que se prontificar pra poder pegar... Entregas... Deixa eu ver as entregas aqui... Nossa... Cara... Peguei uma de 240 aqui... Pai... Para... Ai pai... Para... Que delícia pai... Que coisa linda pai... Cara... Essa arma é... Uma lindeza pai... Tamanho do bico da bicha mano... Eita... A gente se vê outra hora... Arma bonita é outra história papai... Não mano... Não queria mandar pro stock não... Ah... Minha cano dupla aqui... Tava esperando já... Pra... Ser resgatada rapaz... Tinha até me esquecido dela... Na moral... Tinha esquecido dela mano... Vamos lá trocar aqui... A gente já tá tranquilo... A gente já tá tranquilo... Mas valeu... Caninho dupla... Agora... Agora eu vou usar dois metralhadores... Já que eu tô com... Uma arma de especialidade né... Uma... GNAIPE de especialidade... Agora eu vou usar dois... Dois submetralhadores agora... Já tô com essa... Essa catar... Essa alga aqui... Essa catar 21... Vou colocar... Deixa eu ver... Que eu posso colocar aqui... Riffle... Riffle de assalto... Ah... Eu posso colocar essa aqui... Que é... Riffle de assalto... Eu tô encerrando pro Bequim... Gente... Eu já vou encerrar também... Vai continuar? Não... Eu vou encerrar também cara... Minha mulher tem que trabalhar amanhã mano... Ou só montar aqui as paradas... Você também... É mano... Pensa que a vida é fácil... Amanhã tem live pra fazer meu parceiro... Não posso dormir tarde não... Dormir tarde amanhã... Eu... Vou fazer a live... Fazer a live bichada amanhã... Mas amanhã eu já começo a... Amanhã eu vou fazer pub de amanhã... Jogar pub de amanhã... Granada atordoante... Muito bom cara... Já deu pra dar uma equipadinha aqui na bica... Pronto... Deixa eu só agora colocar aqui... O vestuário né... Agora é vestuário de atirador de elite pai... Vestuário é padrão agora pai...